Olá queridos pais do Senhor, vou estar compartilhando um sonho profético que eu tive essa madrugada. Eu creio que é um sonho profético pela forma, amados, que eu estive no sonho. Amém? Peço desde já, aqueles que não são inscritos, se inscreva, compartilhe esse sonho. Se alguém tiver discernimento do sonho, vocês escrevam aqui abaixo nos comentários. Eu vou fazer o meu comentário a respeito desse sonho, mas que cada um que tiver o entendimento pode estar escrevendo. Então eu vou compartilhar. Ele iniciou assim, uma voz, como de um homem, me chamou no sonho para fora da minha casa. E me disse, esse homem queridos, ele parecia, eu não vi a afeição dele, mas ele não parecia uma pessoa normal. E ele me chamou para fora da minha casa e eu saí. E ele disse, vem e te mostra, artiei. E fui. Eu fiquei com temor e eu vestia uma camisola, tipo um vestido branco, assim. E eu lembro que eu saí para fora da minha casa. E eu comecei a voar. Só que esse, vamos supor, essa pessoa, não sei se foi um anjo, estava do meu lado e começou a voar comigo. E eu estava voando em espírito, no alto, acima do chão. Não era nem muito alto, nem muito baixo. Mas eu voava em alta velocidade, numa altura média, vamos dizer assim. Em direção a uma estrada asfaltada, cheia de curvas, que saía para outro bairro. E vi do alto muitas pessoas que corriam desesperadas de um lado para o outro. E entravam dentro de suas casas. Via primeiro um homem segurando uma corda fina de metal na mão e andava pelo quintal de sua casa. Mas eu via ele do alto e ele tinha uma feição má. De repente, muitas nuvens negras e cinzas começaram a invadir as ruas. E pude ver do alto, porque eu estava voando, queridos. E eram muito rápidas. Então, essas nuvens, elas, fumaça, nuvens de fumaça, vinha em sequência. Parecia que essas nuvens passavam toda hora, em segundos de tempo. E quando todos estavam dentro de suas casas. Então, as pessoas entraram para dentro de suas casas e essas nuvens vieram. E a voz do homem, que parecia de um homem, que estava do meu lado, eu acredito que era um anjo, falava comigo. Vem, veja que te mostrarei. Ele continuou me guiando nesse sonho. As nuvens densas de fumaça foram embora. E eu voava muito rápido. Em ruas com muitas curvas. Estradas que ficavam coloridas. De longe, avistava também prédios coloridos. Sim, os prédios e algumas casas eram coloridas como de filmes. Como arco-íris. Como as cores do arco-íris. Essa visão durou alguns segundos. Mas foi impressionante como pude ver as imagens. Eu voava muito rápido. E percorria as ruas com uma alta velocidade. Via do alto muitas pessoas com medo entrando dentro de suas casas. Mediante densas nuvens negras. E não me atingia. E adiante via prédios coloridos nas cores. Amarelo, rosa, azul. Que brilhavam de longe. Não entendi, queridos. Muito bem o significado desse sonho. Eu peço que vocês deixem nos comentários. Mas eu creio que é um sonho profético. Porque eu creio que foi como um anjo. Que me chamou para fora. E disse. Mostra-te-ei. Veja. Eu fiquei temerosa. E foi muito real as imagens. E o que Deus me mostrou, queridos. Eu vejo. O que eu entendo um pouco desse sonho. É que vamos viver tempos de incertezas. Por causa do desespero que eu via das pessoas. E daquelas nuvens. Porque aquelas pessoas viam as nuvens negras. E entravam dentro das suas casas. Eu não sentia medo. Mas eu via muito real. E eu nem queria sair para fora, queridos. Mas é aquela visão. Me conduziu a ver algo. Que o Senhor desperta em vocês. Porque Ele tem dado sonhos. Tem dado visões. Como ensina em Joel capítulo 2. Verso 28 ao 32. Que nesses últimos dias. Os jovens teriam visões. E os velhos sonhariam. Despertem, queridos. O Senhor tem dado muitos sonhos. Nós devemos despertar. Orar nas madrugadas. Porque Jesus está voltando. Ficam na paz. Amém.